Hoje vim falar do café, isso mesmo, e quem não gosta de um cafezinho, não é mesmo? Além de ser saboroso, pode trazer muitos benefícios à saúde. O hábito de tomar café, desde que em doses moderadas, não oferece riscos ao organismo, muito pelo contrário, proporciona diversos benefícios. Entre os motivos está sua riqueza nutricional, com destaque não apenas para a cafeína, famosa por seu efeito estimulante, mas também pela alta concentração de polifenóis, antioxidantes que impedem ou ao menos diminuem a ação dos radicais livres que prejudicam o equilíbrio celular. Vamos então aos benefícios de um bom café. 1. Dá energia para começar bem o dia, e a presença da cafeína aumenta a atenção, concentração e memorização. 2. Protege o coração, diminuindo o risco de doenças cardíacas, como o AVC. 3. Reduz complicações do diabetes. 4. Melhora a digestão, porém não tome muito café após as refeições, pois pode prejudicar a absorção de cálcio e ferro. 5. Ele auxilia no tratamento da depressão, melhorando o humor e do alcoolismo. 6. A cafeína previne melhor as dores de cabeça, principalmente na cefaleia tensional. 7. Reduz a pressão arterial, por conta da presença dos polifenóis. 8. Alivia o estresse. Tem efeito antioxidante e anti-inflamatório, por ter uma substância presente no café chamado ácido clorogênico. Mas lembre-se de acostumar seu paladar para tomar café sem açúcar, para aproveitar todos esses benefícios. Beba com moderação de 1 a 2 xícaras por dia, e se quiser turbinar ainda mais, em 1 xícara de café, adicione 1 colher de sopa de óleo de coco extra virgem prensado a frio, e 1 colher de café de canela em pó, e bata no liquidificador. Experimente usar o café 100% arábico, que além de maior qualidade, tem sabor prolongado. Por serem grãos selecionados, a bebida possui um sabor mais intenso e acentuado, além de um aroma refinado.